Olá pessoal, aqui fala o Henry Milo, em mais um vídeo para o YouTube, estou aqui hoje para vos apresentar umas novidades que eu tenho andado aí a dizer nos vídeos. Antes de mais, este vai ser o site onde poderão ganhar prémios, ver os últimos apoditos dos vídeos, etc. Entretanto, queria agradecer ao Royal por fazer este primeiro banner. Poderão encontrar os links destas pessoas na descrição do vídeo e depois como parceiros no canal. Bem, troca. Este banner queria agradecer ao Bogoboy, acho que é assim que estou a dizer bem o nome dele. E este último, ao VML. Digam qualquer coisa sobre os banners, o que acham, se está fixe, se não está. Agora passando aqui à apresentação do site. Ora bem, aqui temos esta página inicial. Aqui temos os últimos vídeos lançados no canal. Aqui temos os últimos códigos. Ora bem, já falarei destes códigos num instante. Os últimos códigos vocês já irão perceber. Aqui poderão carregar para subscrever o canal. Aqui com uma rapariga bonita. Aqui terão o próximo sorteio. Ora bem, o objetivo será 500 subscritores. Isto será o jogo Arma-Arma de Assault e um servidor Minecraft 3 slots por um mês. Depois tenho aqui também o outro. Que é, ou seja, são 10 mil views. E é o Dragon Age 2 e o Need for Speed Shift. Irá para duas pessoas diferentes. Aqui temos o vídeo em destaque. É uma pequena descrição. Penso que será semelhante à do Youtube, se não me engano. Aqui temos o link para o meu canal do Youtube. Para a minha página de Facebook. E aqui para o meu Twitter. Pois é pessoal, criem um Twitter. Sigam-me no Twitter. Porque também poderão sair lá códigos nos dias em que não saírem vídeos. Agora aqui passando para a galeria de vídeos. Nesta galeria poderemos ver todos os vídeos do canal. Esta página é assim uma coisa muito básica. Passaremos aqui no instante aos prémios e depois irei falar nestes dois menus. Aqui os prémios. São os vários objetivos. E aqui a lista de vencedores. Que claro que ainda não existe nenhum porque ainda não foram feitos nenhum sorteio. Agora regressando ao código. Ao código que eu estava a falar agora. O código é este. Podem ver aqui giveaway code. Tem todos os vídeos. Tem neste. E tem nos anteriores. Vou mostrar aqui mais um. Tem aqui giveaway code. E são sempre diferentes. Cada código dá para utilizar 100 vezes. Ou seja, dá para 100 utilizações por parte de um utilizador. Vamos ensinar como é que. Como é que se utiliza o código. Agora bem. Basta. Registar no site. teste. 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 Enviar. Já está a processar o pedido. Ora bem. Estamos neste momento registados. A partir do momento em que estamos registados. basta colocar o nosso utilizador e o nosso password, fazer login. Ora bem, aqui temos os dados que inserimos. Ora bem, estes três inserimos, os outros não inserimos. Eu já copiei aqui um código, por aqui, temos aqui, este foi o código do último vídeo. Vamos inserir aqui o código e quando inserimos, automaticamente aparece aqui o número de códigos inseridos que equivale aos pontos na tabela REC, que já iremos ver a seguir, e esta é a data do último código. Serve para se saber quando é que inseremos o último código, isto porque apenas dá para inserir um código por dia. Ou seja, neste momento, se eu tivesse inserido um código, digamos, no dia 13 de 1 de 2003 às 11h55, à meia-noite de 5 do dia 14, já poderia inserir outro. Ou seja, é que quando passa da meia-noite para o dia a seguir, já é possível inserir outro. Portanto, despachem-se, entretanto vou mostrar aqui, encontramos aqui um banco. Ok pessoal, eu já volto, vou resolver isto e já volto. Ora bem pessoal, voltei. Já consegui resolver o problema. Um erro um bocado, paro de mim, por aqui, já está. Ora bem, aqui é onde vocês poderão ver, ora bem. Por cada ponto que vocês têm, ou seja, se tiverem, por exemplo, em primeiro lugar, com 10 pontos, e o segundo lugar tiver um ponto, acho que assim será a maneira mais fácil de comparar, vocês têm 10 vezes mais hipóteses, ou o primeiro lugar tem 10 vezes mais hipóteses de ganhar, do que o segundo lugar. Digamos assim, mais facilmente. Ou seja, como eu estava a dizer, só poderão inserir um código a cada 24 horas, por isso nos dizem que eu não pusei vídeo. Vão aos vídeos atrás, vejam o vídeo, se quiserem, vejam de novo, comentem-nos, subscrevam, comentam gosto, e não se esqueçam de copiar o código e inserir aqui, nesta janelinha, que diz código, pois todos iremos ganhar assim. Ah, e lembrem-se, recomendei aos amigos, porque, ou seja, quando chegar aqui às 500, os 500 chubes, que já deverá faltar muito pouco, vamos cá ver, faltam apenas 65 subscreitores, eu irei fazer um vídeo com o sorteio destes dois prémios, destes dois belíssimos prémios, e... vai ser fixe. Ora bem, lembrem-se, subscrevam este vídeo, comentem um gosto, comentem se tiverem dúvidas, qualquer coisa, passem pelos canais de quem me ajudou, ajudem os meus parceiros todos, e até à próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.